O jogo vira, o porco reage e depena o galo no mineirão. Eu achei foi pouco o galo ser eliminado. Aquele rookizinho já tava muito boçal pro meu gosto. Primeiro jogo foi 0x0, um rook perdendo um pênalti. Chute de moça, queria ver se fosse eu se não rasgava essa rede. Bem amigos da fuleiragem, vamos embora que o negócio hoje tá bom. Um bocado de cabra feio da gota, parece o rascunho do mapa do inferno. Vamos embora trabalhar, João, que na roça tá difícil. Difícil pra vocês que são duas moças. O verdão já começa em cima do galo com o moni e manda esse tvuco que esquenta a luva de ervas. Mas tava impedido, miserável. Sorria, pois eu tô ali enfrescando. Olha o que Luan faz. Um infeliz desse tinha que levar uma surra de urtiga pra deixar de ser lesado. O que quase faz, mas chega atrasado. O verdão responde com esse limão de Danilo. E depois com piquenês. É piquerez lesado. Eita, tá em você que sua mania de me corrigir, João. E eu vou deixar você falar o nome errado? Acabe com essa fuleiragem vocês dois, senão eu meto lá faca na pendicite. Foi o jogo que começou. O galo tava vivo e deu uma pressãozinha. Olha esse lance. Vargas recebe, bota a bola na frente na velocidade 4 do creu, mas chuta em cima de Weverton. O danado é que não tava valendo mais nada, porque ele tava impedido. Quem é o doido que tem coragem de travar com pitbull? Matiu o nome da fera, mas ele acabou chutando em cima de Weverton. Duplo imitando o canal da fuleiragem. Entre para o maior site de apostas do mundo. Na One X Bet você encontra os melhores campeonatos e eles pagam muito bem. Faça o seu cadastro e coloque esse código para receber o bônus em dobro. Link na descrição. E começa o segundo tempo. É agora que o porco urge e o galo mia. O galo voltou arrochado e mandou esse chute com o Hulk. Hulk chuta. Mas o baldinho tava ligado. Rapaz, essa bola bateu na cabeça do goleiro. Defendeu de muleira. Grande bosta. Olha esse lance. Rony recebe na velocidade, avança, mas bate em cima do goleiro. Agora vem o gol do galo. Cruzamento na área e o baixinho Vargas vai de muleira. Se eu tivesse na área, eu tinha arrancado a cabeça dele pra bola passar direto. 1 a 0 o galo. E bota a pressão em cima do verdão. Cuca véi fica doido. E a Bel só dizendo. Calma, calma. Rapaz, o Atlético tinha que se lascar mesmo. Como é que o caba perde um gol desse, João? E lá, e esse perdido de Rony? Vixe, marinha, João. Agora sim, Chicó, o gol da classificação. Gabriel Verão recebe, ganha no corpo e cruza rasteirinho pra Dudu empurrar pra dentro. Os atleticanos no Mineirão, uma hora dessas, ficaram mais buquê aberto que burro comendo urtiga. Sem acreditar no que tava vendo. E a Bel, que saiu da versão zen pra versão irada. Palmeiras na final da Liberta 2021. Fala aí, Abel. Abel, fala pra gente. O que foi que houve ali na comemoração? O que foi que você sentiu? Ali foi uma mistura de arrebita, arrebita, com roda, roda, vira e ainda me pisaram a mão na bunda. Deixe o like nesse vídeo e já veja esse outro com a resenha da Peia do Verdão em cima do São Paulo. Ficou sensacional. Clique aí.